Carla, será uma indescrição muito grande da minha parte? E se for, você fala, não vou responder. Te perguntar em quem você votou, nesse período todo, Collor contra Lula, Lula e Fernando Henrique, Serra, enfim... Eu votei no Lula praticamente em todas as eleições, votei na Dilma, votei no Fernando Henrique. Não é que eu desconfiasse disso, eu tinha certeza disso, mas claro que você tinha todo o direito de não dizer. E eu estou te perguntando isso por uma razão. Eu tenho um síndico... A crítica ao documentário é muito boa. Agora, eu sinto que o documentário é tão bom, mas tão bom, que em certos aspectos apanha dos dois lados. Estou certo ou não? Você sabe que é engraçado isso, mas eu não tenho apanhado muito por isso. Quando eu estava terminando o filme, eu fiz várias sessões, porque eu queria ouvir as pessoas. Você fica muito tempo editando, vendo muito material. Foram 1.700 horas que a gente assistiu de arquivos diferentes. Eu comecei esse filme em 2017, então foram muitas horas. E eu fiz essas cabines com pessoas de correntes políticas bem diferentes e pessoas muito próximas dos partidos ou das posições políticas. E, na média, as pessoas tinham uma reação positiva. Algumas pessoas se deprimiam um pouco, outras pessoas... Mas ninguém, hora nenhuma, chegou para mim e falou como você fez isso, como você botou isso, ou por que você fez aquilo. Na realidade, talvez porque foram pessoas que viveram essa história Então, elas sabiam que eu não estava em momento nenhum criando situações irreais para comprovar qualquer tipo de posição contra ou a favor de qualquer partido ou mesmo de qualquer presidente, entendeu? Então, eu vou fazer isso, entendeu?